Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu estou aqui hoje para mostrar para vocês alguns vídeos que eu recebi daquela série que eu solicito, solicito vídeos para as pessoas, solicito que as pessoas mandem vídeo aqui para o canal a fim de mostrar a realidade em que se encontra o estado do Piauí, a realidade em que se encontram as obras públicas, muitas paralisadas, outras completamente abandonadas. Alguns desses vídeos foram enviados diretamente para o canal, outros desses vídeos foram produzidos, segundo os seus autores, por incentivo da nossa parte e distribuídos nas redes sociais. Nós capturamos esses vídeos e estamos aqui colocando para vocês. Um deles mostra a situação lamentável da unidade escolar Joaquim Vaz da Costa, na zona norte de Teresina, há mais de sete anos, quase uma década, portanto, em completo abandono, de acordo com o líder comunitário Castro Alves. O deputado Márden Menezes, do PSTB, também fez uma grande colocação, num vídeo, sobre abandono de uma escola do Estado, lá no município de Piripiri, que é uma das mais tradicionais daquele município, e fala também sobre abandono de outras, de inúmeras obras públicas, abandono de estruturas públicas, que é prejuízo para o nosso erário. Olá, novos! Nós estamos aqui no bairro Buenos Aires, zona norte da capital de Teresina, na avenida Engenheiro Alves de Noronha. E aqui nós viemos visitar, nesse dia 21 de julho de 2020, o que era o Colégio Estadual Desembarcador Vaz da Costa. um colégio que fez parte de uma história, de uma geração, não só dos moradores do bairro Buenos Aires e da água mineral, mas de toda a zona norte. Vamos entrar aqui para ver como é que se encontra hoje, essa estrutura, para falar aqui, como se encontra, todo esse apanelamento, com o nosso dinheiro público jogado fora. Veja só! Olha aqui! Unidade Estadual Desembarcador Vaz da Costa. Veja como é que se encontra isso hoje. Um pouquinho aqui, olha! Toda uma estrutura jogada fora, que fez parte de uma história de todas as anunas nortes, que é um dinheiro nosso, público jogado fora, que poderia estar sendo aproveitado para a recuperação de jovens, crianças, adolescentes. Se encontra dessa forma. São praticamente sete anos já de abandono. E o poder público não toma conta. Uma estrutura, mais uma vez, reforçando, que merecia estar sendo colocada à disposição de toda a sociedade. que seja ela educação, cultura, esporte ou lazer. Mas o nosso dinheiro não poderia estar dessa forma jogado fora. Olá, amigos e amigas do Piauí. Eu trago para vocês as imagens da escola João Coelho de Rezende, escola do governo do Estado, cuja obra de reforma, se é que podemos chamar de reforma, se arrasta há anos a fio. Vejam a estrutura dessa que era uma das escolas mais importantes na estrutura de educação do governo do Estado na cidade de Piripiri. Observem. Obrigado. Diante das imagens, não há muito o que falar, mas é preciso deixar claro que essa é a realidade triste da educação pública do Piauí. Iguais a essa, tem mais duas no município de Piripiri. Ginásios que outrora serviram bastante à juventude da nossa cidade e da região, educando as pessoas e hoje a estrutura está completamente sucateada, abandonada, entregue ao lixo, ao uso de drogas e nós precisamos de respostas por parte das autoridades. Até porque os recursos que chegaram oriundos dos precatórios do Fundef precisam ser utilizados para suprir, para cobrir, para acabar com essa realidade. nós podemos fazer uma educação pública de qualidade, uma educação pública moderna, mas não dá para conviver com esse tipo de gestão. Está claro o descaso, o descompromisso, a falta de responsabilidade com a administração dos recursos da população. Essa é uma vergonha, fica aqui o registro para que todo o Piauí tome conhecimento dessa triste realidade. Nós temos ainda um coronel da Polícia Militar, ele faz considerações acerca do abandono do hospital que foi iniciada a construção de um hospital público no município de Picos. Há dez anos as obras estão completamente abandonadas. O descaso é muito grande, é uma realidade sombria de um governo sombrio aqui no estado do Piauí e que a gente não consegue entender como é que se mantém no poder um governo como esse. Bom dia, meus irmãos e irmãs de Picos. Hoje é 20 de julho de 2020 e eu vou aqui ratificar que Deus não escolhe os qualificados, Ele qualifica os escolhidos. E Ele me escolheu e me qualificou durante 30 anos que eu combatesse os traficantes, ladrões, assaltantes de bancos. Eu tive sucesso durante esses 30 anos e agora Ele me qualifica para uma outra operação. Qual seria essa outra operação? É buscar esses corruptos aqui que fizeram mal maiores às comunidades, ao povo de Picos, porque eles de forma sorrateiras eles roubaram a saúde do povo, a vida do povo. Para quem não sabe, esse aqui seria um hospital regional, uma obra de uma década, onde foi avaliada em 51 milhões, foi orçada em 51 milhões de reais na época, há 10 anos atrás. Aqui eram para ter 260 leitos de enfermaria, 24 leitos de UTIs, uma biblioteca, um auditório de 150 lugares. Vejam só a falta que isso nos faz, principalmente neste momento em que nós passamos por uma pandemia de saúde. Aí eu pergunto, cadê esse dinheiro? Ninguém faz nada. Fica isso mesmo. Olha só esse elefante branco. Isso aí, gente, é que nós temos que refletir sobre isso, que neste momento agora, nós encontraremos vários lobos vestidos de cordeiros, dizendo que irão resolver a vida de todos nós. Nós temos que nos dar o respeito, porque nós sabemos que nesse momento de pré-candidatura, todos eles dizem que vão resolver, vão construir. Construir o quê? Isso aqui em 10 anos, uma obra que quantas pessoas não necessitam? Temos apenas um hospital regional, abarrotado de pessoas, de doentes, mal assistidos, jogados ao chão, todo dia morre gente. Então, é isso que eu quero despertar nos senhores. Não deixe ser enganado. Se respeite. É uma verdadeira falta de respeito o que eles fazem. Vereadores que nunca fizeram nada e agora querem trazer as soluções para os nossos problemas que são muitos. Então, abram os olhos. Vejam a verdade nua e crua. Mas nós vamos falar também, porque eu recebi imagens da rodovia federal BR-343 entre os municípios de Piracuruca e Buriti dos Lopes. Foi nos enviado por um amigo de Teresina e que reclama da ausência completa do DENIT, das ações do DENIT que poderiam estar sendo realizadas em favor da nossa população em nível federal. Principalmente esse trecho que vai de Teresina até Parnaíba no extremo litoral, no extremo norte, esteve em situação tão precária. Assista aos vídeos e depois deixe o seu comentário. e depois deixe tem Bom pessoal, é isso aí Se você gostou do nosso vídeo de hoje Deixe o seu gostei, se inscreva no nosso canal E ative as notificações do sino Claro, para garantir a audiência E para garantir a qualificação do nosso canal junto ao YouTube Queria também que você compartilhasse com seus amigos, familiares e admiradores Deixasse os seus comentários E se na sua cidade, aqui no estado do Piauí Ou em qualquer lugar do Brasil Tiver situação como essa Obra pública abandonada Estradas esburacadas Mande para a gente, para a gente fazer aqui um vídeo E mostrar para o mundo Porque a internet é uma janela para o mundo Tony Rodrigues, Além da Notícia